Seu amor é uma luz é um brilho no escuro Ouro puro, ouro puro, tô agamada em você Você me assanha, me acende e me deixa em abuso Ouro puro, ouro puro, você me dá prazer Me faz friar todo o meu querer Quando estou no seu corpo suado, queimando de paixão Vem lá me dar, vem te perder Quero banhar no teu beijo, te dar com desejo O meu coração, a vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira te beijar A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira te amar A vida inteira te beijar A vida inteira te entregar A vida inteira te amar A vida inteira te amar Música Música Seu amor é uma luz, é um brilho no escuro Ouro puro, ouro puro Tô gamada em você Você me assanha, me acende e me deixa em abuso Ouro puro, ouro puro Você me dá prazer Me faz friar todo o meu querer Quando estou no seu corpo suado, queimando com paixão Vem lá, me dá Vem, quero banhar no seu beijo, te dar com desejo meu coração A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira te beijar A vida inteira te entregar A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira se entregar A vida inteira se beijar A vida inteira se entregar A vida inteira se entregar